Olá pessoal do 100% Motor, veja vocês que uma peça tão barata e tão fácil de instalação resolve um grande problema nesse veículo ou em outros veículos carburados. Essa peça ela faz o que? Ela acumula o óleo dentro do alojamento do anti-chama, não deixando que ele jogue no filtro de ar, como vocês podem ver na imagem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho